Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje estou trazendo para vocês o terceiro episódio de Gears Game e vamos logo lá porque eu estou muito ansioso para ver o que vai acontecer nesse episódio e é nóis e vamos logo. Beleza galera, chegamos aqui. Começou com uma mulher, sei lá o que ela parece ser. Pode ser que ela estava pintando alguma coisa no quadro ali. Pô, estou começando apertando o WSD aqui, todo errado. Vou passar aqui já. Quebrar tudo aqui. A gente quebra tudo, vamos lá. Vamos ver qual são as nossas missões aqui. Fazer alguém quebrar o vaso de luxo, ajudar a mulher a vestir o busto, fazer o homem cuspir seu chá, usar um laço, fazer o homem ficar descalço, lavar a roupa, com um sutiã, um par de meias, uma pantufa e um sabão em barra. Fazer o homem ficar descalço. Ó, isso aqui parece ser mais fácil. Vamos ver. Acho que eu já até entendi. Já até entendi. Ele está com o pezinho. Quer ver o que vai dar para pegar? Quer apostar? Ai, 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 ai. Ai, consegui, consegui. Foge, foge, foge. Deixa aqui. Deixa aqui. Será que ele vai ficar bolado comigo, galera? Ah, não, mas ele deu muita brecha. Olha o pezinho dele, galera. Não, o pezinho dele que está para... Não consigo tirar. Opa, fico nervoso, hein. Vamos tentar fazer ele cuspir o chá. Eu estou vendo que o chá está logo ali na mesa. Então, acho que... Será que eu consigo tirar o jornal dele? Ele não vai parar de ler esse jornal, né? Vou pegar alguma coisa aqui. Meu Deus. Peguei o mais pesado. Nossa, ele tacou o jornal no chão, tipo... Tá, enquanto ele vai lá, a gente vai pegar o jornal. Pega. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Nossa, galera. Conseguimos fugir sem ele nem perceber. Nem percebeu. Começamos ótimo. Espero que ele sente ali. Estou meio chato agora, né? Será que eu fui cedo demais? Cuspe! Cuspe esse chá, menino. Meu Deus, ele não cospe, hein, galera. Vamos ver como é que faz isso. Ah, olha o pé dele, galera. Será que ele toma chá comigo aqui? Consegui, consegui. Vai, 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 vai. Vamos jogar tudo aqui, ó. Porque aqui ele não pega, eu acho. Conseguimos uma, galera. Já conseguimos. Levanta aí, velho. Vamos devolver? Será que dá pra devolver? Será que pode devolver? Galera, não dá pra colocar... Não dá pra colocar coisa ali dentro. A gente consegue abrir? Não, não consegue abrir. Opa, passamos, galera. Passamos pra cá. Isso aqui é um vaso de luxo. Pra mim isso aqui é um vaso de luxo. Oh! Oh, meu Deus! Ah, e olha o lacinho, galera. Moça, coloque em mim esse lacinho. Eita. Nossa, ela me ignorou completamente. Tá, acho que eu tive uma ideia. Pronto. Estátua, não se mexe. Para de se mexer. Nossa, não é assim, velho. O que é isso aqui? Oxi. Vai, 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 vai. Opa! Já descobri. Descobri, descobri, descobri. Sai! Sai daí! Nossa, que bizarro. Colocou! Fácil. Essa foi fácil, velho. Essa foi fácil. Nossa! Quase eu fiquei surdo. Ah! Eu já sei. Não, tá bem, tá bem, tá bem... Como posso dizer? Tá bem explícito aqui o que é pra fazer. Eu acho que o susto que a gente tem que dar nele... Agora. Fracassado. Eu apertei o botão errado, galera. Eu apertei espaço. Mas eu acho que tem que... Eu acho que esse barulho aqui... Vai fazer ele cuspir até as tripas. Ai, 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 menino, né, hein? Nossa, eles estão discutindo. Eu criei uma intriga entre vizinhos aqui, cara. Eu preciso voltar. Oh, meu Deus. Como que volta aqui? Não tem nada aqui dentro. Pera. O que que é? Não, você não vai tirar o lacinho de mim, né? O que que é? Ele tirou o laço de mim. Mano, não acredito nisso. Ele tirou o laço. Ele tirou o meu laço, velho. Vai, 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 pega a minha. Vai, 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 vai. Eu vou colocar tudo aqui no canto, velho. Depois a gente vem pegando tudo. Porque eu tô com medo do velho vir. E ver. Será que se o velho vê isso aqui? Mano, e se nós levar isso aqui lá? Pra mulher. Vai, 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 vai. Ah, ela fechou. A gente quebrou o vaso. Eu não tinha nem percebido que a gente quebrou o vaso. Meu Deus, a gente conseguiu quebrar o vaso. Galera, ele tá buscando as coisas que eu trouxe. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia. Eu joguei a meia lá dentro, não lembro. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar pegar essas coisas aí sem ele ver. Não, não. Não consigo, eu não tô conseguindo. Tá dando, tá dando, cara. Meu Deus do céu, velho. Vai. Vai, consegui, galera. Consegui, cara. Consegui depois de muito sofrer. Meu Deus, coloque isso aqui, mano. Em nome de Jesus, coloque isso na cara desse. Desse velho, mano. Nossa, se não for isso, eu não sei o que é mais, velho. Tem que levar tudo, galera. Eu tenho que levar tudo que tá ali, eu acho. Aleluia. Aleluia. Meteu um proibidão de ganso aqui, ó. Tá. O importante é ele ler o jornal. Meu Deus, um pato correndo com um sutiã. Ganso, quer dizer. Olha lá, a gente viu. Olha lá, olha lá. A gente deve imaginar o que eu tô aprontando, né. Boa! Boa, galera. Conseguimos, meu Deus do céu. Ai, o que não acabou ainda? Fazer alguém podar a rosa de competição. Ah, a rosa de competição. Será que é essa rosa? Porque só tem ela separada. Aqui tem um monte de rosas, né. Será que se eu puxar aqui, ele vai puxar de novo? Não, nem ligou. Eu já entendi, já entendi tudo. Aquela hora a gente ficou mexendo nesse bicho aí, ó. Eu acho que dá pra gente dar uma bagunçada nele. Ué, mas ele não tava bagunçado? Será que a mulher desbagunçou? Eu acho que a mulher desbagunçou, ó. Na frente do cara, galera. Na frente do cara. Na frente do cara ela cortou o bagulho. Nossa, ela vai fazer uma placa. Ela vai abrir uma passagem pra nós ir pra próxima fase. Olha o cara chamando ela. Você cortou minha planta, velho. Minha planta de competição, cara. Ih, eu vou sair e pegar o meu sutiã. Nossa, o cara vai ficar louco, velho. O que você acha que ele vai fazer? Putz, ele tentou consertar. Tadinho, velho. Nossa, ela tá, tipo, furiosa. Eu não quero nem saber das coisas que eu dou pra ela. Vamos seguir, vamos seguir, então, velho. Vamos seguir. Nossa, eu perco muitas horas pra descobrir o que eu tenho que fazer nesse jogo, galera. Faz muito tempo que eu tô gravando. Vou entrar aqui. Meu Deus. Que isso? Que isso, gente? Acho que chegamos aqui no novo lugar. Beleza, então. Chegamos aqui no próximo local, galera. Onde vai ser feito o capítulo 4. Isso. E não percam que isso vai ficar pro próximo episódio aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nesse mesmo banco. E não percam. E deixa o likezão se você gostou que vai me ajudar demais. Um beijão do Kran. E é nóis. Falou. E não percam que isso vai ficar no próximo vídeo. E não percam que isso vai ficar no próximo vídeo. E não percam que isso vai ficar no próximo vídeo. no próximo vídeo. E não percam que isso vai ficar 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 E não percam que isso vai ficar